De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, um homem não identificado estava na companhia de outras duas pessoas, sentados entre a linha do trem e o pontilhão, quando perdeu o equilíbrio, caiu na água e desapareceu. O local onde ele estava é de difícil acesso e considerado perigoso. Ele foi visto na água por militares que faziam um patrulhamento de rotina. Nós estávamos patrulhando, passando pela ponte, que dá acesso à região central, ao bairro Niterói. Da ponte nós vimos que havia um indivíduo aqui no interior do rio, segundo informações ele teria caído daqui do pontilhão. Estava pedindo socorro, de imediato nós acionamos o 93, o bombeiro, mas infelizmente ele não veio resistir e afundou. O local onde o homem caiu tem aproximadamente 3 metros de profundidade. O corpo de bombeiros realiza um trabalho minucioso para encontrar a vítima que se afogou no Itapecerica. Já lá no local mesmo, as pessoas já falaram que ele já havia submergido, que já não estava aparecendo mais na flor d'água. Nós deslocamos com a equipe, com 5 militares, e agora é iniciar as buscas. Obrigado. Obrigado.